Este acidente foi registrado na noite de sexta-feira por volta das 21h na rodovia BR-158 Trevo com a PR-280 em Pato Branco, envolvendo este veículo Gol, placas de Pato Branco, e este veículo Vectra, placas de Vitorino. O condutor do Gol sofreu ferimentos graves e chegou a ficar preso nas ferragens. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros de SAMU e encaminhado para o atendimento médico. O passageiro do Vectra, identificado como Nadir Trindade, com 70 anos de idade, chegou a ser retirado do veículo, mas entrou em óbito na ambulância quando estava sendo socorrido. O corpo foi encaminhado ao IML de Pato Branco. O condutor do Vectra permanece hospitalizado e seu quadro é estável.